Este acidente foi na esquina da rodoviária de Pato Branco, na Rua Farrapos, esquina com a Avenida Brasil, na tarde de sábado. Apenas danos materiais nos veículos envolvidos, esta caminhonete Hilux e esta Paraty. Não houve vítimas no acidente e não foi necessário acionar as equipes socorristas do SAMU. Os proprietários entraram em acordo no local e a polícia militar apenas acompanhou a remoção dos veículos com danos materiais.